O que você tá procurando? Nada. O que foi? O que você tá fazendo? Nada. Igual você. Deixa em paz. Agora vai ficar aí me vigiando. Se você não fizesse tanta merda, eu não precisaria de te vigiar. Vai arrumar o que fazer. Vai lavar uma louça, vai fazer um curso de costura, de qualquer coisa, mas me deixa em paz. Eu sei o que você tá procurando. Você não sabe de nada. É isso? Eu não sei o que é isso. Ah, você não sabe. Eu já disse que eu não sei. Jura? Porque eu achei isso dentro dessa caixa de remédio. Não é meu. Cara, isso de novo? Você quer ser internada? Me dá isso aqui. Eu não vou te dar. Não é seu? Não. Eu já disse. É de um amigo meu. É do Lucas. Eu tô guardando pra ele. Cala a boca. Para de ficar inventando desculpinha. Você é uma filha da puta mesmo, hein? Cara, eu tô tentando te ajudar. Você não é mais a mesma. Eu tenho saudade da minha irmãzinha. Você lembra? Quando a gente brincava, cantava juntas? Eu lembro. Mas... Já faz muito tempo. Faz. Você não vai virar isso? Quer saber? Se mata. Você... Você não vai contar pra mamãe, né? Ainda não sei. Você não vai contar pra mamãe, né? Você não vai contar pra mamãe. 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 Você não vai contar pra mamãe.